Agora eu tenho que descobrir como é que eu saio desse buraco aqui, né? Olha ali, meu! Entra ano, sai ano, vocês continuam com essa marginalidade, né? Então, vou acabar com isso aí. Tá, deixa eu ver como é que eu saio daqui. Tá, deixa eu ver como é que eu saio daqui. Tá, deixa eu ver como é que eu saio daqui. Mas acho que não, acho que nada ficou salvo porque esquentou o meu estabilizador e desligou o computador. Quando isso acontece, galera, e a gente está gravando, a gente perde a gravação. Não tem como recuperar a gravação, corrompe a gravação. Só que eu acho que o jogo não salvou, então provavelmente a gente vai começar a dar estaca zero onde eu tinha começado na primeira tentativa de gravar. Eu espero que o meu computador não se desligue de novo, porque senão vai dar ruim. Bom, o negócio é o seguinte. Ahn... La prima cosa da fare, galera. É... Trocar o croma. Mano, peraí. Não, a gente está no campec. É, vamos trocar o croma para a concentração, ó. La prima cosa da fare, galera. Como os italianos falam, né? A primeira coisa a fazer é... Aí vocês vão me perguntar se eu sou descendente de italiano. Não. Vocês vão me perguntar se eu falo italiano. Não. Vocês vão me perguntar se eu moro numa cidade de colonização italiana. Aí eu direi sim, ok? Eu moro em Caxias do Sul. Então, por isso que a gente sabe algumas coisinhas em italiano. Não muito, né? Não sei quase nada, na verdade. Só sei que la prima cosa da fare é a primeira coisa a fazer. Não, Rosito. Isso veio junto. Bom. É, não salvou nada. Porque quando eu tentei gravar da primeira vez, tinha esse monte de porte aqui também. Então, de bom. Então, é só eu me lembrar do que a gente tinha feito antes. E repetir tudo de novo. E eu, inclusive, agora botei um... Botei um mini ventilador ali do lado do meu estabilizador. Para ver se ele não esquenta e desliga o... O PC de novo. Porque aí vai atrasar o vídeo. E caso vocês estejam vendo esse vídeo atrasado. Que o horário normal dele sair é domingo, 9 e 15 da manhã. É porque eu tive problema com isso aí, tá? Caso esteja atrasado. Bom. Deixa eu me lembrar. Tá, eu larguei as coisas ali. Já troquei o croma. Beleza. A gente tem que fazer a armadilha para gordo, né? Porque a gente tem que pegar o nosso gordo de hoje. Então... Nós vamos aqui... Vamos fazer a armadilha para gordo master. Ok. É isso aqui. Tá? E olha só. A gente pode instalar os extratores. Eu já tinha construído. A gente pode instalar os extratores lá no deserto e vidro. Para a gente ver que tipo de item que vai sair de lá. E outra coisa que a gente pode fazer aqui são os drones avançados. Só que aí... Você se lembra que eu falei para vocês que eu tinha que farmar a geleia real e eu faramei? Só que eu achei que o cubo variado era um para cada drone avançado. E não, são seis. Então a gente tem aqui seis vezes quatro, vinte e quatro. A gente tem vinte e cinco. A gente vai poder construir quatro drones avançados só. Então... Vamos fazer o que dá, né? E eu acho que no laboratório eu tinha feito isso. Eu tenho uma listinha aqui das coisas que eu tenho que fazer. Tá. Então vamos instalar essa armadilha. Vou instalar aqui no mesmo lugar que eu instalei na primeira vez que eu tentei gravar, né? Que foi aqui, ó. Vamos instalar aqui a armadilha para gordo master. Maravilha. Aí... Só que a gente precisa da isca. A isca vai ser a oca-oca. Aí eu pergunto para vocês. Vocês sabem que gordo que nós vamos capturar, então? Com oca-oca? Se vocês não sabem, eu vou deixar vocês aí... E na surpresa. Vamos botar oca-oca ali. E vamos lá instalar... Os extratores lá no deserto de vidro. Temos muitas coisas a fazer hoje. Eu não sei se vai dar tempo. E eu... Agora eu estou preocupado com esse meu estabilizador. Então eu estou com uma coisa mais na cabeça. Complicado. Complicado. Vamos no deserto de vidro instalar os extratores. Bom, se vocês se lembram, eu tinha instalado aqui o vínculo de refinaria. Só que você se lembra que quando eu fui tentar instalar os extratores aqui, deu que tinha extratores já no máximo, né? No mundo. Pois é. Então, volta lá para dentro, meu filho. Então, é por isso que não deu, cara. Para a gente botar os extratores. Mas eu vou botar agora. E eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Quando eu estava tentando gravar pela primeira vez. Vamos botar as brocas aqui, ó. Uma broca. E outra broca. Certo? Aqui eu vou botar uma bomba. Não é bomba de explodir. É bomba de puxar líquidos. Entende? Bomba de bombear líquidos. E a outra bomba aqui, ó. É bom que essa outra bomba fique próxima aqui. Porque a outra ficou longe lá. Lembrando que eu não posso pegar... Por exemplo, se eu pegar as coisas da broca lá. Eu não vou poder pegar da bomba que eu botei do lado. Porque vai encher meu inventário. E eu não vou poder pegar. Então, isso aqui ficou ruim. Mas não tem onde botar. E aqui, nós vamos botar os apiares, ó. Tem um lugar aqui e outro aqui atrás. Pronto. Botamos aí. Bom, agora são 15h40. São 12h. Então, vamos dizer 16h. 16h é 4h da tarde. Então, 4h da madruga. Só que a gente tem o gordo para capturar. Então... Os breus estão se manifestando aí. Eu vou embora. Então, a gente vai vir aqui depois de capturar o gordo. Então, enquanto isso... Enquanto isso... A gente vai no gordo festeiro, né? Porque vocês pediram para que a gente sempre pegasse o gordo festeiro. Então... Vamos lá. Eu vou pegar 10 comidas aqui. Eu já sei onde está o gordo festeiro. Só 10. E vamos lá nele. Enquanto isso, o tempo passa aí. Talvez hoje, por causa dessa instabilidade, o vídeo... Fique mais curto. Eu não sei, cara. É que tem muita coisa para fazer aqui. Deixa eu... Ah... Os caras tirando as galinhas de pelúcia do lugar, como sempre, né? Já vou ligar a lanterna. O cara pegou a galinha ali. O gordo festeiro... Ele está aqui... Ah, e por falar nisso, tem um bilhete do Robson aqui... Que eu acho que... A gente não leu aquele bilhete lá. Ué? O gordo festeiro não estava aqui? Cara, era para o gordo festeiro estar aqui. O que aconteceu? Eu não entendi. Eu costumava vir a esta praia para pensar. Sentado aqui, olhava para aqueles anéis distantes e refletia sobre quem os criara e com que propósito. Mas, acima de tudo, sentado aqui, eu pensava nela. Robson. Pois é, cara. Estranho. O gordo era para estar aqui, cara. Ah, não. Pô, todo vídeo tem um imprevisto, cara. Bom. Eu vou seguir por aqui. Agora eu não vou achar o gordo, cara. Eu vou ter que dar uma pausa no vídeo. Eu vou usar uma chave aqui, galera. Olha só. Eu vou ter que dar uma pausa no vídeo para procurar o gordo festeiro. Ou pesquisar onde está o gordo festeiro. Ah, vamos abrir isso aqui. Cara, era para o gordo festeiro estar ali. Aí, ó. O que é isso? A galinha deu uma cambalhota. Vocês já tinham visto tal coisa? Pode cair mesmo. Vamos seguir por aqui. Foi só esses vapores espirais que saiu dali? Acho que sim. E agora? A gente volta por aqui, ó. Pronto. Voltamos aqui no matagal. Cara. Bom. Eu vou... Eu vou fazer uma outra coisa antes. Ah, eu preciso largar essas coisas no vínculo da refinaria. Vamos aqui, que aqui tem... Ah, cara. Pô. Sempre tem um imprevisto para... Para enrolar o meu vídeo, cara. O gordo festeiro era para estar ali, cara. Ah, a gente pode ir pegar o estilo secreto. Deixa eu ver. É aqui mesmo. A gente pode ir pegar o estilo secreto do slime mercurial. Porque a galera disse que é no primeiro mapa. E não no segundo. Então... Ah, e tem isso aqui que a gente pode começar a fazer também, ó. Só que hoje nós não vamos mexer nisso aqui, porque... Isso aqui vai dar muito trabalho. Tem que fazer um... Uma preparação melhor para gravar isso aqui. Mas a gente pode botar, tipo, o silo, talvez, aqui. Acho que eu vou botar aqui o silo. E vou... Comprar a estocagem adicional. Vamos começar aqui, ó. Tá vendo essa cor aqui, ó? Essa cor azul e cinza, isso é o Campeque. Que a gente estava usando no outro episódio. E o outro episódio foi justamente... O fim da história da Moshe. Então, por acaso, a gente estava usando o Campeque no episódio que foi o fim da história da Moshe. Que é aqui, ó. A mansão da Moshe. Não dá para a gente entrar. Olha aqui, ó. O Campeque. Que está instalado aqui, tá vendo? Lembrando que, tanto a mansão da Moshe, quanto o recanto do Ogden e futuramente lá o laboratório do Victor, eles têm os cromas específicos dele. Por isso que aqui está instalado o Campeque. E vocês viram que eu instalei o Concentração lá, né? No centro da fazenda. Então, tá. Olha só. Aqui vai ser a área dos galinheiros, né? Como eu tinha dito para vocês. Então, eu vou deixar isso aqui, cara. Eu vou deixar isso aqui, ó. Eu botei só o silo ali. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Agora eu me enrolei com esse negócio do gordo festeiro, cara. Me enrolei mesmo. Que horas são? 20h48. Ah, cara. Nesse tempo era para a gente estar pegando o gordo festeiro. Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar um pause aqui e eu já volto. Eu vou ver se eu descubro onde está esse gordo festeiro. Ok, galera. Retornando aqui, eu descobri uma provável localização do gordo festeiro. Só que a gente vai precisar de comida, né? Então, vamos pegar aos 10. E eu descobri uma outra provável localização dele hoje lá nas ruínas antigas. Então, vamos aqui ver se a gente descobre ele lá dessa vez. Por aqui. É, é aqui mesmo. Já estou ouvindo a musiquinha dele. Por que que eu estava com a informação errada? Tá, mas cadê o cara agora, meu? Eu quero ver se eu não sou eu. Eu tenho problema de breu, hein? Tá aqui dentro. Ah, tá aqui. Abriu-se as portas da festa. Primeira festa de 2021, galera. Então vamos lá, ó. Aí está o gordo festeiro. Vai explodir com 10 E aí tá, primeira explosão de 2021 Agora Aqui pelo menos Teoricamente os carinhas da festa vão estar seguros Vamos pegar o ornamento sortudo, ornamento dourado, ok Pera aí galera, deixa eu pegar aqui, eu não quero Estragar a roupa de vocês Se eu pegar eles, tira a customização Olha o ornamento breu, já que tem breu por aí Tá, mas os breu podem vir aqui e estragar a festa Ó Será que os carinhas estão seguros aqui? Se eu abrir essa porta de novo, aí vai dar ruim Deixa eu ver onde é que estão esses breus Então aqui ó, vocês não vão estragar a festa dos carinhas Eu atirei no cara e o cara... Tudo bem aí? Onde é que tem breu aqui cara? Vocês estão aqui né? Olha só, eles estão querendo quebrar a parede para passar lá para a festa Não, 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 vocês não vão se estragar a festa não Tá, salvei a festa dos caras Ah Tem formação de breu de novo, isso aqui ó Eco Tá, agora eu tenho que descobrir como é que eu saio desse buraco aqui né Olha ali meu Entra ano, sai ano Vocês continuam com essa marginalidade né Então Acabar com isso aí Tá, deixa eu ver como é que eu saio daqui Tá, ficou ainda breu por aí, mas eu não vou ficar combatendo os caras Vamos embora daqui Agora deixa eu ver como que eu saio daqui Aqui Tem que mexer aqui Pô, isso foi um imprevisto cara Isso foi um imprevisto Tem mais eco aqui ó Dois vermelhos, um azul ali Mas eu não tenho espaço no inventário agora para pegar Olha ali meu Pô Headshot E ainda tem breu por aí Mas também é fácil acertar um headshot nos breus Olha ali ó Tem um eco vermelho ali ó É fácil acertar um headshot nos breus Já que basicamente eles são só cabeça né Tá, tem que cuidar a hora cara Porque a gente precisa dormir um pouquinho para Capturar o gordo lá né Deixa eu só Virar aqui No lençol de musgo E pegar água Como eu mostrei no outro vídeo para vocês Tá vendo que não tem mais extrator nenhum ativo aqui Aqui tinha os apiários né Não tem Não tem as brocas lá na pedreira índigo E nem as bombas no recife árido Então por isso que tinha espaço para a gente botar lá Porque só pode seis extratores de cada tipo No mundo ao mesmo tempo Então esse é o problema E teve alguém que disse que eu podia botar mais de dois Drones numa mesma área Numa mesma área é só dois drones galera Se vocês viram mais de dois drones em algum lugar É mod Tá O normal Se eu tentar botar outro drone aqui ele não vai aceitar Eu não sei né De repente drones avançados e drones normais Pode botar dois de cada Mas eu não sei Teria que testar isso aí para ver Vamos dormir Bom dia E agora vamos ver se vocês acertaram Qual é o gordo que a gente capturou lá E aí Acertaram? Exatamente isso O gordo radioativo galera E é por isso que ele está aqui na área do laboratório Pô ele já está quase mandando radiação aqui nas plantações Não pode acontecer Pô um cara radioativo do lado de um cara explosivo Qual é a chance disso dar certo? Eu acho que isso vai dar em problema de explosão Mas tudo bem Agora que a gente fez isso Deixa eu me ver Ah a gente pode ir atrás do estilo secreto então né Vamos lá Ver o estilo secreto do Pegar Ver não Nós vamos lá pegar A cápsula de estilo secreto Do Slime Mercurial Porque No outro vídeo Eu tentei achar no segundo mapa E teve gente que disse que é no primeiro mapa Ah e aqui Ah cara Eu não quero mexer nisso aqui Aqui vai ser os galinheiros né Mas eu não quero mexer nisso aqui ainda Vamos deixar só o silo ali por enquanto Agora eu fico confuso Porque eu não me lembro exatamente o que eu tinha feito antes Do computador se desligar E o que eu É no primeiro mapa Vamos aqui ó Será que a gente pode simplesmente andar pelo mapa Ou só aparece a cápsula se a gente acionar o negócio Eu não sei Eu vou procurar aqui Ah tá lá ó Tô vendo já Então de boa Dá sim Dá sim da gente pegar Sem acionar a corrida Então de boa ó Vamos pegar aqui Mas a gente vai ver em outro dia Hoje é só pra pegar O estilo secreto Aí ó Boomerang Digite a casa do ranch Para gerenciar os estilos secretos É bom A gente já tá vendo que ele é vermelho e amarelo Tá então resolvemos esse problema A gente vai ter que voltar Lá no No mundo selvagem Lá no recanto do Ogden Para pegar o estilo secreto Que deve estar por lá também Do Dos slimes dente de sabre A gente vai ter que retornar lá Mas eu acho que hoje não vamos fazer isso Porque senão vai ficar muita coisa Onde que a gente tem que gerenciar os estilos secretos Ali na Na casa Vocês já devem ter notado Que tem um negócio aqui ó Estilos secretos Estilos secretos Dê aos seus slimes Um visual renovado Ao descobrir estilos secretos Escondidos em cápsulas de tesouros especiais Por toda a borda muito distante Né O planeta dos slimes Uma vez Desbloqueados É possível gerenciar Se Se E quais slimes Exibem seus estilos secretos Ou seja A gente pode pegar os estilos secretos Todo mundo Mas a gente não precisa Necessariamente ativar E a gente pode ativar Só alguns Outros não Entende? Os estilos secretos São puramente cosméticos E não mudam A dieta de um slime Nem os tipos de plot Que produzem Saquei Então olha só Esse é o estilo clássico E aqui é o bumerangue Né A gente tá vindo aqui No menu Mas depois a gente vai ver Futuramente a gente vai ver Isso ao vivo também Tá Eu posso alterar o estilo Ó No momento em que eu pego O estilo secreto A cápsula Já muda automaticamente Vocês viram que tava Selecionado o bumerangue Então Eu vou deixar selecionado O bumerangue Que é o estilo secreto Do slime mercurial Então vocês tão vendo aqui ó Tem todos esses estilos secretos Pra gente pegar Nós vamos ter que pegar isso aí No decorrer da série Ok? E aí depois a gente vê E uma coisa importante Os slimes que se combinam Eles alteram a Eles alteram a aparência do largo Que eles produzem Então por exemplo Se eu pegar o estilo secreto aqui Do slime rosa E do slime rochoso O gordo O gordo rochoso O largo do rochoso com rosa Ele vai ficar diferente E mesmo que eu pegue E ative só Um Dos estilos secretos Dos dois slimes Que participam Da formação do largo Mesmo assim Ele vai ficar diferente ainda É loucura máxima Nós vamos ter que ver Isso aí futuramente Hoje não dá Porque Hoje eu tô enrolado Com tudo isso aí Que aconteceu E Isso vai demorar bastante Tá Agora deixa eu pensar Porque eu me enrolei Completamente Por causa desse problema Do meu computador Completamente A gente tem que voltar lá Nos extratores Pra ver o que eles tiraram Né Eu tô vendo a minha lista aqui Ok Então vamos voltar lá Nos extratores Pra ver o que eles tiraram Eu tenho uma listinha aqui Cara Porque senão É muita coisa Parece que esse jogo Não tem nada pra fazer Tá vendo Os extratores estão prontos Parece que esse jogo Não tem nada pra fazer Né Mas tem um monte De coisa Aqui ó Vamos começar aqui Olha aí ó Já liberou o carco de vidro Lembra que precisava disso Pra alguma coisa Que eu não me lembro o que que é Então tá aí ó Tá Agora como eu falei pra vocês Eu vou ter que Voltar aqui E largar Largar aqui na No vínculo da refinaria Pra depois voltar lá Na bomba Que eu deixei lá O problema é que aqui Não tem muito espaço Pra gente pegar essas coisas Porque isso aqui São as brocas Ó Tá vendo que elas estão perfurando São as brocas E isso aqui É bomba E aqui liberou A areia sedosa Ó E aqui é uma bomba Ó É diferente Tá vendo Ó Ó Ali tá perfurando E aqui tá Sugando Líquido Do Do subsolo Então Vamos pegar aqui agora Ó Isso aqui É bomba também Ó Aqui só usou Três espaços Do Inventário Mas mesmo assim Dificilmente Lá Nos apiários Que são os outros Extratores que sobraram Aqui vai Vai sair só um item Né Então Aí ó Geléia de pimenta Também precisava Pra outra coisa Vocês se lembram Era a geléia de pimenta O caco de vidro E a areia sedosa Que tava faltando Que eram coisas Que só saiam aqui Através dos extratores Então Agora vocês tão vendo A demonstração prática Aí das coisas saindo Aí caso vocês Estejam jogando E não estejam conseguindo Esses Esses itens Então agora Você sabe como é que é Né Ótimo Resolvamos esse problema Aí Isso aqui ainda vai Trabalhar bastante Porque eles tem Onze ciclos ainda Né Esses extratores Abissais Eles são de Eles são de Doze ciclos Né Então Ainda vai ter Muita coisa Pra extrair daqui E Aí a gente ficou Ainda com Quatro Quatro brocas Quatro Bombas E quatro Apiários Pra gente instalar Nos lugares Onde a gente instalava Anteriormente Então depois eu faço E instalo Também Porque a gente vai Precisar dos itens Que saem lá Também Né Não é só Esses novos Aí Então Maravilha Deixa eu ver Como é que está O rosito Deixa eu ver se dá Tempo Da gente Da gente Substituir Bom Vamos Vamos Fazer uma Experiência Então Vamos Tentar Botar Aqui Ó Tá vendo Não dá Ó O limite De drones Para essa Expansão De rancho Foi atingido Limite Dois Dessa Área Tá Então É Dois Drones Por área Não dá Pra fazer Diferente Tá Os caras Eu vou aproveitar Que esse carinha Aqui tá Qual é a Programação Dele Eu quero Tirar Eu quero ver A programação A programação Dele É Legumes Plantações Silos Tá Então É esse Cara Mesmo Que a gente Vai Remover Vamos Não Eu quero Remover Já que ele Tá parado Vamos Remover E Vamos Instalar O drone Avançado Agora Vamos Ver Como é Que funciona A programação Dupla Do drone Avançado Vamos Não Vamos Primeiro Programar Para Pegar Os Legumes Das Plantações E Botar Nos Silos E Pegar Legumes Dos Silos E Botar Nos Autoalimentadores Aí Vocês Vão Me Dizer Ué Mas Por que Que Não Manda Então Direto Pegar Legumes E Botar Nos Autoalimentadores Ó A gente Podia Abreviar É Porque Aqui Tem As Oca Oca Também Entende Então As Oca Oca Tem Que Ser Guardada É Isso Então Agora Tem Doce O O que Ele vai Fazer Ele vai Fazer Isso Aqui Ele vai Continuar Fazendo A Função Que O Outro Tava Fazendo Só Que A Outra Função Esse Aqui Tá Vendendo Esse Aqui Tá Vendendo Esse Aqui Tá Vendendo Tá Vendo É O que Ele vai Fazer A Mais Aqui Ele Vai Continuar Fazendo O que O 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 Aqui ó, tá vendo? Tem uma plantação de oca-oca aqui. E aí o que que ele vai fazer? Quem é que tá comendo legumes aqui ó, desses quatro currais? São esses aqui ó, que tão comendo beterraba coração. E aqui beterraba coração. E aqui não é legume, aqui é fruta ó. Então isso aqui eu ainda vou ter que fazer manualmente. Que aqui é manga-menta ó. Então, se eu botar o carinha a pegar direto das plantações, ele possivelmente uma hora vai botar oca-oca aqui. Porque ele vai entender que tem que botar legumes direto nos autoalimentadores. E a oca-oca é um legume também. Então é por isso que tem que ser daquele jeito ali. Tá? Aí vocês vão me dizer, ah, mas por que que não bota? Pegar a beterraba coração e botar nos autoalimentadores? Porque aí ele não vai pegar as oca-oca. Aí ele vai deixar as oca-oca ali e vão apodrecer. Entende? Então é isso. Ai, agora faltou... Faltou a gravatinha borboleta pra ele, cara. Depois eu boto. Oh, eu posso botar o zoiudo nele. Cadê ele? Já que esse cara é de duas funções, eu vou botar o zoiudo nele. Cadê? Olha lá. Fica de olho em tudo, que agora tem duas funções pra fazer, hein? Então, por favor, não esqueçam do like. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, domingo, da semana que vem, de manhã. É isso aí. Tchau, Rosito. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.